Nego Nego Sangue sob a pétala Veio um papo reto Língua sobre a úvula Nego Nenhum orixé poderá desmanchar O que houve lá Pra que me quereres Homens e mulheres Ah Por que tanto queres Não me querer Querer Sou parto e não tardo a sentir-me Crescer o pretume Sou parto e me ardo De amores por ti Sem ciúme Sou parto e não tardo a sentir-me Crescer o pretume Sou parto e me ardo De amores por ti Sem ciúme De amores nego Nego Não vou lá Nego Nenhum orixé poderá Desmanchar o que houve lá Pra que me quereres Homens e mulheres Homens e mulheres Ah Por que tanto queres Não me querer Não me querer Querer Sou parto e não tardo a sentir-me Crescer o pretume Sou parto e me ardo De amores por ti De amores por ti Sem ciúme Sou parto e não tardo a sentir-me Crescer o pretume Sou parto e me ardo De amores por ti Sem ciúme De amores nego De amores por ti Nenhum orixé Nenhum orixé poderá Desmanchar o que houve lá Pra que me quereres Homens e mulheres Ah Por que tanto queres Não me querer Querer Sou parto e não tardo a sentir-me Crescer o pretume Sou parto e me ardo De amores por ti Sem ciúme Sou parto e não tardo a sentir-me Crescer o pretume Sou parto e me ardo De amores por ti Sem ciúme De amores nego Com as De amores nego Nego O truque De amores nego Nego De amores nego Discover new music at listenerpoweredkexp.org